Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos em mais um vídeo para o projeto 365 dias de inglês. Cara, você já percebeu como é difícil falar isso? 365, tem muito S. 365 dias de inglês. Aqui é o Marcos em mais um vídeo para o projeto 365 inglês. 365 days of English. Nesse vídeo aqui eu quero continuar falando sobre aquelas 7 coisas que eu falei lá, lembra? Vários dias atrás. Então, hoje eu quero falar a diferença entre soda e soft drink. Soda, ou falando mais com acento americano, soda é refrigerante e soft drink é refrigerante. Só que tem uma diferença de lugar, como eu estou fazendo falando Estados Unidos e Europa, Estados Unidos e Europa. Bom, nos Estados Unidos você pede soda. Você pede soda para refrigerante que não é Coca-Cola. Se for de laranja, às vezes você pode até falar orange juice. Não, orange juice não. Isso é suco de laranja. Você pode falar orange soda, enfim. Mas é soda. É muito assim. Nunca fui para lá, mas assim, tem pessoas muito próximas que viveram lá. Então, assim, soda é refrigerante, é todos refrigerantes. É Sprite, é Guaraná, tudo é soda. Menos Coca-Cola. Coca-Cola é Coke. E na Europa é tudo soft drink. Menos Coca-Cola. Coca-Cola é Coke. Tá certo? Então, soda para refrigerantes, todos, menos Coca-Cola. E soft drink para refrigerantes, todos, menos Coca-Cola. Estados Unidos, Europa. Estados Unidos, Europa. Tá certo? É isso. Soft é suave, é leve. Drink é bebida. Então, bebida suave, bebida leve. E soda é soda. Eu conheço soda como essa coisa com limão borbulhante, mas eu não estou certo sobre a origem do nome. Eu só sei que Estados Unidos, soda, Europa, soft drink. Tá certo? Então, eu botei até latinha e garrafinha aqui, mas pode vir num latão, latinha, garrafão, garrafinha. Pode vir da máquina. Estados Unidos, soda. Europa, soft drink. Tá certo? Soft drink. E não é soft drink. Você dá essa juntada no final, né? Porque o soft drink, ele é soft drink, sabe? Isso se chama chunk em inglês. Muita gente acha que não. Ah, eu tenho que falar soft drink. Não. É soft drink. Tá? Porque o chunk, ele junta esses pedaços aí. Se tiver dúvida, vai lá no Lingui. Já dê essa dica. Tem aquele site e também aquele aplicativo Lingui. Você vai lá, você digita o que você quer. Você digita lá, soft drink. Aí você ouve como é que é no inglês americano. Você ouve como é que é no inglês europeu, britânico. Aí você vai tirar a sua dúvida. Mas confia em, soft drink. Tá certo? Bom, agora eu tô indo pra apertar aquele botão que muda magicamente a minha voz. Para inglês. Para exercitar o meu speaking. Right? Espero que você veja. Olá, bons amigos. Esse é o Marcos. Uma vez mais. Em outro vídeo. Eu estou muito feliz hoje. E... Eu vou falar sobre o que eu falo em português. Mas agora eu vou falar em inglês. Eu tenho alguns desenhos aqui. E eu estou emocionado em fazer desenhos. Eu não sei se você sabe, mas eu sou um desenho. E desde que eu era 8 anos, talvez antes, eu costumava desenhar todos os dias. Você sabe? Quando eu estive em casa, minha mãe estava cozinhando. E eu realmente tenho esse tipo de lembra. Eu costumava ir direto na cozinha. E eu costumava a mesa. E eu costumava falar com a minha mãe sobre o meu dia em escola. E eu costumava desenhar coisas que estavam dentro da minha mente. O meu dia em casa. Você sabe? E o tempo passava, mas eu ainda tenho esse tipo de lembra. E aí, eu acho que até hoje eu gosto de desenhar. Mas não é um bom desenho, eu sei isso. É só uma coisa simples. Eu tenho um desenho. E eu não vou explicar myself aqui. E eu tenho aqui dois desenhos diferentes. Eu tenho quatro. Um, dois, três, quatro. Ha! Mas eles são em grupos. Grupo de dois. Um, dois aqui. Um, dois aqui. Então, eu explico em português. O diferenço entre soda e soft drink. Soda e soft drink são a mesma coisa. Eles são a mesma coisa. Eles são a can. A cana de soda. Eles são a cana de soda. Eles são a mesma coisa. Mas, soda é o nome em Estados Unidos e em Canadá. E soft drink em Europa. Ok? Just assim. Em português, é refrigerante. Refrigerante. Mas, a mesma coisa. Soda, em Estados Unidos. E soft drink em Europa. Ok? Mas, há uma sorte de exceção. Quando falamos de coca. Coca-Cola. Soda, é coca. Então, soda é para todas as sodas. Lás coca. E soft drink é para todas as... Eu disse, eu repeti, todas as soft drinkes. Lás coca. Ok? Coca é coca. Então, se você ir para um restaurante, você pode perguntar, eu gostaria de ter uma soft drink. Posso ter uma soft drink em Europa? Posso ter uma soda em Estados Unidos? Ok? E esse vídeo é terminado. Eu realmente espero que você apreciasse meu trabalho, aqui. Porque eu aprecio você, lá. Eu vou abrir sua mão. Porque talvez você não me conhece. Talvez esse vídeo é o primeiro que você está assistindo. e eu quero ser polite, porque minha mãe, ela me levantou assim. Ok? E eu realmente espero ver você no futuro. Bye, 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 bye.